Temos qualidade, temos quantidade, bom atendimento, um bacacado e um varejo. Não se limite, visite. Vem cá na Leve Lingerie! Acabei de chegar aqui na Leve Lingerie com promoções para você nesse sábado. Vem comigo, vambora! Chegamos aí, olha gente, que loucura que é a Leve Lingerie. Loja lotada. O que eu tenho para mostrar para vocês são quantidades e quantidades de estoque. É uma loja especializada, olha aqui. Esse sutiã aqui com bojo, olha que lindo, olha a cor. Eu estou aqui com a minha amiga de qual cidade? Marisa, eu sou da Penha. Da Penha, que maravilha. Abração ao pessoal da Penha. Está legal aqui, comprando? Está ótimo. Dá para comprar um kit para ganhar dinheiro? Com certeza, absolutamente. Turismo de compra é aqui em Friburgo, né? Com certeza. Vem com a Leve Lingerie, vai comigo. Vem com a Leve Lingerie, vem. Bom, estou aqui com o Zé Roberto, vai apresentar para vocês o grande estoque da Leve Lingerie para todo o Brasil, tá ok? Com certeza. Então, vamos junto. Vamos lá. Nós temos aqui a nossa Leve Lingerie com vários produtos para você, tá? Temos aqui, olha, esse conjunto muito lindo, o conjunto rendado, tá? Esse conjunto rendado, ele vem com forro por apenas R$ 5,90. Aqui, você vai vendo, olha, com forro o conjunto rendado, tá? Nesse naipe aqui, eu tenho certeza que quando você derraba a sua casa, você vai ter coisa boa dentro da sua casa. É o conjunto rendado com esse cropped aqui e mais uma caleção, tá? Que eu vou mostrar para você aqui já, já. Então, você aproveita, gente, e pega o nosso conjunto que vem com essa caleção, tá? Está vendo aqui? Conjunto rendado com forro, caleção por apenas R$ 5,90. Também temos a caleção pura, temos a caleção pura, só a caleção. Olha o preço, hein? Preço imbatível da caleção pura aqui na Leve Lingerie. Olha aqui, olha aqui, Leve Lingerie, caleção pura, por apenas R$ 1,80. Paga de microfibra, tá? Por apenas R$ 1,99. R$ 1,99. Por quanto eles podem vender? Fala aí. Isso aqui é importante para elas. R$ 4,50. Por aí, R$ 4,50. R$ 4,50 é um lucro de 200%, tá ok? Você, mamãe, você, empresário. Vamos lá, gente, uma polícia aqui é o quê? Aqui tem um choque, ó. Vamos lá, todo mundo, ao vivo, hein? Ao vivo no YouTube. Por apenas, olha só, R$ 7,90 o short doll. Olha as cores. Em, olha só, em Liga Net, tá? Tá? Short doll em Liga Net, por apenas R$ 7,90. Você compra a R$ 7,90, você pode vender a R$ 25,00 ou até mesmo R$ 30,00. Então, você aproveita, gente. É muita gente entrando na nossa loja. Temos também linha Sex Shop, tá? Temos linha Sex Shop aqui no interior da nossa loja. Um lugarzinho reservado para você. Até R$ 12,90, até uns R$ 15,00, você pode vender esse sutiã de bolha. E ela tem bolha, né? Bojo, tá? Bojo bolha, bolha, bonito, tá aqui, ó. Bojo bolha, tá? Então, você aproveita e pode vender esse sutiã aqui, tá? Só o sutiã com bojo bolha aqui, tá vendo? Bojo bolha, tá vendo? Você pode vender ele aqui até uns R$ 15,00. Você vai ter mais ou menos uns R$ 200,00, de R$ 150,00 a R$ 200,00 por cento de molho. Camisola também, de camisola rojo. Camisola rojo. Camisola rojo, tá? Preço imbatível também, R$ 10,90. É só chegar, gente. E essa calcinha aqui de R$ 1,80, por quanto ela pode vender? Fala aqui. R$ 6,50, R$ 7,00. São 300% de lucro pra você, olha aí. Não tem crise na leve lingerie, não é isso? É, nunca se esquecendo a nossa produção é própria. Produção própria, fabrica... Ah, e entre pelo Zap, mostra assim o Zap, todo mundo. Embaixo. Entra pelo Zap, faça seu pedido pra todo o Brasil. Eu tô aqui com o Fábio, né? Que não é o padre Fábio de Mello, mas é o Fabião. Olha o tamanho dele. Tá aqui em Friburgo, né? Tá feliz. Primeira vez, maravilhoso. Primeira vez, gostou. A cidade tranquila, aqui nós temos segurança, tá? Qualidade de vida e preço bom, né? Moda íntima toda com qualidade, tá? Nisso? Levou bastante. Isso aí, acho que tudo. 400% de lucro garantido na leve lingerie, tá? Tamo junto. Fala assim, vem pra leve lingerie. Vem, vem, vem. Eu venho trazendo pra você uma ótima promoção. Essa camisola pro Sainz, tá? Essa camisola pro Sainz aqui, por apenas R$ 19,90. Você pode pegar ela e vender ela por R$ 39,90. Você pode fazer o seu preço, tá? Mas aqui a nossa dica é que você venda pelo menos a R$ 39,90 pra você se sentir bem e ter o seu lucro, o seu retorno, tá? E o que acontece? Essa camisola aqui, ela é feita toda em microfibra, tá? Temos também esse short dollzinho aqui, o short dollzinho da leve lingerie. Esse short doll, olha o preço. Olha que coisa linda. Também pro Sainz, por apenas R$ 13,90. R$ 13,90. Você também pode vender. Olha que material. Olha que confecção. Olha que amigo. Olha que confecção. Você pode pegar esse material aqui, esse produto. Você pode comprar ele por R$ 13,90 aqui na leve lingerie. Na leve lingerie, comprar ele por R$ 13,90. Você pode vender ele por R$ 29,90. R$ 35,00. Você pode vender a esse preço. Você vai estar tendo um lucro maravilhoso. Todo feito em microfibra. Você precisa colocar a mão nessa microfibra aqui. O Robson aqui, ele não poupou esforços pra fazer um produto de qualidade pra você. Então eu tenho certeza que quando você pegar esse short doll na mão, não vai ser qualquer coisa não. Essa aqui, ó. Essa aqui é a camisola. Olha que camisola linda. Camisola nossa aqui por R$ 16,90. Também em microfibra. Em microfibra. Por apenas R$ 16,90. Você pode pegar essa camisola aqui e vender por R$ 35,00. Por R$ 35,00 a R$ 38,90, tá? Você vai estar tendo um retorno, um lucro muito grande pra você. Então você aproveita esses nossos produtos aqui da leve lingerie. O Robson não poupou esforço, tá? Esse aqui também é um carro de chefe da nossa loja aqui. Você pode vender essa camisola por R$ 29,90. Ela custa R$ 10,90. Nossa renda é a fabricação própria. Preço imbatível. Hoje aqui na leve lingerie. Compre pelo nosso zap aqui. Nosso zap. Ó, ó. 22, pode ir Friburgo, tá? 998 27 04 25. Repetindo pra você. Compre pelo nosso zap. 22, Friburgo. 998 27 04 25. Fala com a gente. Você vai estar fazendo um ótimo negócio. Estou na leve lingerie de Nova Friburgo. Tem que ver? Aqui, ó, na leve lingerie. Entra aí, gente. Leve lingerie. Lá no final, tá? Olha aí. Tá barato, hein? Promoção aqui em Nova Friburgo. Entre pelo zap. Brasil inteiro tá comprando, hein? Leve com você, só o que for bom. Ódio e rocô, não vai dar nada. Leve com você, só o que for bom. 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 Tchau, tchau.